Gênesis 12 Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. Eló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquem, um lugar santo, onde fica a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse, Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher, Escute, você é uma mulher muito bonita. E, quando os egípcios a virem, vão dizer, Essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era, de fato, muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou, Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era a sua irmã e, por isso, eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então, o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. Eló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico. Tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão, De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebron. É ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão, Etidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis, Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admar, Seméber de Zeboim, E contra o rei de Bela, Cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, Onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por doze anos, Mas no décimo terceiro ano, Eles se revoltaram contra ele. No décimo quarto ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, Osuzins em An, Osemins em Savé e Kiriataim, E Osoreus nas montanhas de Seir, Perseguindo-os até Elparã, Onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, Que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas, E derrotaram os Amorreus, Que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, De Gomorra, De Admar, De Zeboim e De Bela, Saíram com os seus exércitos, Para o vale de Sidim, Afim de lutar contra os reis de Elão, De Goim, De Sinar e de Elazar. Eram quatro reis contra cinco, Acontece que o vale de Sidim, Era cheio de buracos, Em que havia piche. E, quando tentaram fugir da batalha, Os reis de Sodoma e de Gomorra, Caíram nesses buracos. Mas os outros reis, Fugiram para as montanhas. Os quatro reis, Pegaram todo o mantimento, E os objetos de valor, Que havia em Sodoma e em Gomorra, E foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, Vivia em Sodoma, E por isso, Também foi levado, Como prisioneiro. Elevaram também, Tudo o que era dele. Mas um homem escapou, E foi contar tudo, A Abrão, O hebreu, Que morava perto, Das árvores sagradas, Que pertenciam a Manri, O Amorreu. Manri e os seus irmãos, Escol e Aner, Eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo, Que o seu sobrinho, Tinha sido levado como prisioneiro, Reuniu os seus homens, Treinados para a guerra, Todos eles nascidos na sua casa. Eram trezentos e dezoito, Ao todo. Abrão foi com eles, Perseguindo os quatro reis, Até a cidade de Edã. Ali Abrão dividiu os seus homens, Em dois grupos, Atacou os inimigos de noite, E os derrotou. Ele continuou a persegui-los, Até Oba, Que fica ao norte, Da cidade de Damasco. E trouxe de volta, Tudo o que os inimigos, Haviam levado. Abrão trouxe também, O seu sobrinho Ló, E tudo o que era dele, E também as suas mulheres, E o resto da sua gente. Depois de haver derrotado, Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, Quando o rei de Sodoma, Foi encontrar-se com ele, No vale de Savé, Também chamado, De vale do rei. E Melquisedeque, Que era rei de Salém, E sacerdote do Deus Altíssimo, Trouxe pão e vinho. Melquisedeque, E abençoou Abrão, Dizendo, Abrão seja abençoado, Pelo Deus Altíssimo, Que criou o céu e a terra. Seja louvado, O Deus Altíssimo, Que entregou os inimigos de você, Nas suas mãos. Aí, Abrão deu a Melquisedeque, A décima parte, De tudo o que havia trazido, De volta. Depois, O rei de Sodoma, Disse a Abrão, Fique com as coisas, E me devolva somente, As pessoas. Mas Abrão respondeu, Eu levanto a mão, Diante do Senhor, O Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, E juro que não ficarei, Com nada do que é seu, Nenhum fio de linha, Ou uma tira de sandália, Assim, Você nunca poderá dizer, Eu fiz com que Abrão, Ficasse rico, Não quero nada, Para mim, A não ser, A comida, Que os meus empregados, Comeram, Mas os meus aliados, Aner, Escol, E Manri, Podem ficar, Com a parte deles. Depois disso, Abrão teve uma visão, E nela, O Senhor lhe disse, Abrão, Não tenha medo, Eu lhe protegerei de todo perigo, E lhe darei uma grande recompensa, Abrão respondeu, Ó Senhor, Meu Deus, De que vale a tua recompensa, Se eu continuo sem filhos? Eliezer, De Damasco, É quem vai herdar tudo, O que tenho, Tu não me deste filhos, E por isso, Um dos meus empregados, Nascido na minha casa, Será o meu herdeiro, Então, O Senhor falou de novo, E disse, O seu próprio filho, Será o seu herdeiro, E não o seu empregado, Eliezer. Aí, O Senhor levou Abrão para fora, E disse, Olhe para o céu, E conte as estrelas, Se puder, Pois bem, Será esse o número, Dos seus descendentes, Abrão creu em Deus, O Senhor, E por isso, O Senhor, O aceitou, O Senhor, Disse também, Eu sou Deus, O Senhor, Eu o tirei da Babilônia, Da cidade de Ur, Afim de lhe dar esta terra, Para ser sua propriedade, Ó Senhor, Meu Deus, Disse Abrão, Como posso ter certeza, De que esta terra, Será minha? O Senhor, Respondeu, Traga para mim, Uma vaca, Uma cabra, E uma ovelha, Todas de três anos, E também, Uma rolinha, E um pombo, Abrão levou, Esses animais, Para o Senhor, Cortou-os pelo meio, E colocou as metades, Uma em frente a outra, Em duas fileiras, Porém as aves, Ele não cortou, Então, Os urubus, Começaram a descer, Sobre os animais mortos, Mas Abrão, Os enxotava, Quando começou a anoitecer, Abrão caiu, Num sono profundo, De repente, Ficou com medo, E o pavor, Tomou conta dele, Então, O Senhor disse, Fique sabendo, Com certeza, Que os seus descendentes, Eles viverão, Num país estrangeiro, Ali serão escravos, E serão maltratados, Durante quatrocentos anos, Mas eu castigarei, A nação, Que os escravizar, E os seus descendentes, Abrão, Saíram livres, Levando muitas riquezas, Você terá uma velhice abençoada, Morrerá em paz, Será sepultado, E irá se reunir, Com os seus antepassados, No mundo dos mortos, Depois de quatro gerações, Os seus descendentes, Voltarão para cá, Pois eu não expulsarei, Os amorreus, Até que eles se tornem, Tão maus, Que mereçam, Ser castigados, A noite caiu, E veio, A escuridão, De repente, Apareceu um braseiro, Que soltava fumaça, E uma tocha de fogo, E o braseiro, E a tocha, Passaram pelo meio, Dos animais partidos, Nessa mesma ocasião, O Senhor Deus, Fez uma aliança, Com Abrão, Ele disse, Prometo dar, Aos seus descendentes, Esta terra, Desde a fronteira, Com o Egito, Até o rio Eufrates, Incluindo as terras, Dos queneus, Dos quenezeus, Dos cadmoneus, Dos eteus, Dos perizeus, Dos refains, Dos amorreus, Dos cananeus, Dos jirgazeus, E dos jebuzeus, Sarai, A mulher de Abrão, Não lhe tinha dado filhos, Ela possuía, Uma escrava egípcia, Que se chamava, Agar, Um dia, Sarai, Disse a Abrão, Já que o Senhor Deus, Não me deixa ter filhos, Tenha relações, Com a minha escrava, Talvez assim, Por meio dela, Eu possa ter filhos, Abrão concordou, Com o plano de Sarai, E assim, Ela lhe deu Agar, Para ser sua concubina, Isso aconteceu, Quando já fazia dez anos, Que Abrão, Estava morando, Em Canaã, Abrão teve relações, Com Agar, E ela, Ficou grávida, Quando descobriu, Que estava grávida, Agar começou a olhar, Com desprezo, Para Sarai, A sua dona, Aí, Sarai disse, A Abrão, Por sua culpa, Agar está me desprezando, Eu mesma a entreguei, Nos seus braços, E, Agora que sabe, Que está grávida, Ela fica me tratando, Com desprezo, Que o Senhor Deus julgue, Quem é culpado, Se é você, Ou sou eu, Abrão, Abrão respondeu, Está bem, Agar é sua escrava, Você manda nela, Faça com ela, O que você quiser, Aí Sarai começou a maltratá-la tanto, Que ela fugiu, Mas o anjo do Senhor, A encontrou no deserto, Perto de uma fonte, Que fica no caminho de Sur, E perguntou, Agar, Escrava de Sarai, De onde você vem, E para onde está indo? Estou fugindo, Da minha dona, Respondeu ela, Então o anjo do Senhor, Deu a seguinte ordem, Volte para a sua dona, E seja obediente a ela, Em tudo, E o anjo do Senhor, Disse também, Eu farei com que o número, Dos seus descendentes, Seja grande, Eles serão tantos, Que ninguém, Poderá contá-los, Você está grávida, E terá um filho, E porá nele, O nome de Ismael, Pois o Senhor Deus, Ouviu o seu grito, De aflição, Esse filho será, Como um jumento selvagem, Ele lutará contra todos, E todos, Lutarão contra ele, E ele viverá, Longe de todos, Os seus parentes, Então Agar deu ao Senhor, Este nome, O Deus que vê, Isso porque ele havia, Falado com ela, E ela havia perguntado, A si mesma, Será verdade, Que eu vi, Aquele que me vê? É por isso, Que esse poço, Que fica entre Cádias, E Berebe, É chamado de poço, Daquele que vive, E me vê, Agar deu um filho a Abrão, E ele pôs no menino, O nome de Ismael, Abrão tinha 86 anos, Quando Ismael nasceu, Quando Abrão tinha 99 anos, O Senhor Deus apareceu a ele, E disse, Eu sou Deus todo poderoso, Viva uma vida de comunhão comigo, E seja obediente, A mim em tudo, Eu farei a minha aliança com você, E lhe darei muitos descendentes, Então Abrão se ajoelhou, Encostou o rosto no chão, E Deus lhe disse, Eu faço com você, Esta aliança, Prometo que você será o pai, De muitas nações, Daqui em diante, O seu nome será, A Abraão, E não Abrão, Pois eu vou fazer com que você seja pai, De muitas nações, Farei com que os seus descendentes, Sejam muito numerosos, E alguns deles, Serão reis, A aliança que estou fazendo, Para sempre com você, E com os seus descendentes, É a seguinte, Eu serei para sempre, O Deus de você, E o Deus dos seus descendentes, Darei a você e a eles, A terra onde você está morando, Como estrangeiro, Toda a terra de Canaã, Será para sempre, Dos seus descendentes, E eu serei o Deus deles, Deus continuou, Você, Abraão, Será fiel, A minha aliança, Você e os seus descendentes, Para sempre, Pela aliança que estou fazendo, Com você e com os seus descendentes, Todos os homens entre vocês, Deverão ser circuncidados, A circuncisão servirá, Como sinal da aliança, Que há entre mim, E vocês, De hoje em diante, Vocês circuncidarão, Todos os meninos, Oito dias depois de nascidos, E também os escravos, Que nascerem, Nas casas de vocês, E os que forem comprados, De estrangeiros, Tanto uns, Como outros, Deverão ser circuncidados, Sem falta, Esse será um sinal, Que vai ficar no seu corpo, Para mostrar, Que a minha aliança, Com vocês, É para sempre, Quem não for circuncidado, Não poderá morar, No meio de vocês, Pois não respeitou, A minha aliança, Depois, Deus disse a Abraão, De hoje em diante, Não chame mais, A sua mulher, De Sarai, Mas, De Sara, Eu a abençoarei, E darei a você, Um filho, Que nascerá dela, Sim, Eu a abençoarei, E ela será mãe, De nações, E haverá reis, Entre os seus, Descendentes, Abraão se ajoelhou, Encostou o rosto no chão, E começou a rir, E a pensar assim, Por acaso, Um homem de cem anos, Pode ser pai? E será que Sara, Com os seus noventa anos, Poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus, O seguinte, Quem dera que Ismael, Vivesse abençoado por ti? Mas Deus respondeu, O que eu disse, Foi que Sara, A sua mulher, Lhe dará um filho, E você o chamará, De Isaac, Eu manterei a minha aliança, Com ele, E com os seus descendentes, Para sempre, Também ouvi o seu pedido, A respeito de Ismael, E eu o abençoarei, E lhe darei muitos filhos, E muitos descendentes, Ele será pai, De doze príncipes, E eu farei com que os descendentes deles, Sejam uma grande nação, Mas a minha aliança, Eu manterei com Isaac, O seu filho, Que Sara dará à luz, Nesta mesma época, No ano que vem, Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu, E o deixou, Naquele mesmo dia, Abraão fez, Como Deus havia mandado, Ele circuncidou o seu filho Ismael, E todos os outros homens da sua casa, Incluindo os escravos nascidos na sua casa, E os que tinham sido comprados, De estrangeiros, Abraão tinha noventa e nove anos, Quando foi circuncidado, E o seu filho Ismael, Tinha treze, Os dois foram circuncidados, No mesmo dia, E foram circuncidados também, Todos os escravos de Abraão, Tanto os nascidos na sua casa, Como os que tinham sido comprados, De estrangeiros, O Senhor Deus apareceu a Abraão, No bosque sagrado de Manre, Era a hora mais quente do dia, E Abraão estava sentado, Na entrada da sua barraca, Ele olhou para cima, E viu três homens, De pé na sua frente, Quando os viu, Correu ao encontro deles, Ajoelhou-se, Encostou o rosto no chão, E disse, Senhores, Se eu mereço a sua atenção, Não passem pela minha humilde casa, Sem me fazerem uma visita, Vou mandar trazer água, Para lavarem os pés, E depois os senhores, Descansarão, Aqui debaixo da árvore, Também vou trazer um pouco de comida, E assim terão forças, Para continuar a viagem, Os senhores me honraram, Com a sua visita, Portanto, Deixem que eu lhes sirva, Eles responderam, Está bem, Nós aceitamos, Abraão correu para dentro da barraca, E disse a Sara, Depressa, Pegue uns dez quilos de farinha, E faça pão, Em seguida, Ele correu até onde estava o gado, Escolheu um bom bezerro novo, E o entregou, A um dos empregados, Que o preparou para ser comido, Abraão pegou coalhada, Leite e a carne preparada, E pôs tudo diante dos visitantes, Ali debaixo da árvore, Ele mesmo serviu a comida, E ficou olhando, Então, Eles perguntaram, Onde está Sara, A sua mulher? Está na barraca, Respondeu Abraão, Um deles disse, No ano que vem, Eu virei visitá-lo outra vez, E nessa época, Sara, A sua mulher, Terá um filho, Sara estava atrás dele, Na entrada da barraca, Escutando a conversa, Abraão e Sara eram muito velhos, E Sara já havia passado, Da idade de ter filhos, Por isso riu por dentro, E pensou assim, Como poderei ter prazer sexual, Agora que eu e o meu senhor, Estamos velhos? Então o senhor, Perguntou a Abraão, Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais, Para ter um filho? Será que para o senhor, Há alguma coisa impossível? Pois, Como eu disse, No ano que vem, Virei visitá-lo outra vez, E nessa época, Sara terá um filho, Ao escutar isso, Sara ficou com medo, E quis negar, Eu não estava rindo, Disse ela, Mas o senhor, Respondeu, Não é verdade, Você riu mesmo, Depois, Os visitantes se levantaram, E foram para um lugar, De onde podiam ver, A cidade de Sodoma, E Abraão, Os acompanhou, Para lhes mostrar o caminho, Aí o senhor Deus disse, A si mesmo, Não vou esconder de Abraão, O que pretendo fazer, Os seus descendentes, Se tornarão uma nação grande, E poderosa, E por meio dele, Eu abençoarei, Todas as nações da terra, Eu o escolhi, Para que ele mande, Que os seus filhos, E os seus descendentes, Obedeçam aos meus ensinamentos, E façam, O que é correto e justo, Se eles obedecerem, Farei por Abraão, Tudo o que prometi, Aí, O senhor disse, A Abraão, Há terríveis acusações, Contra Sodoma e Gomorra, E o pecado dos seus moradores, É muito grave, Preciso descer até lá, Para ver se as acusações, Que tenho ouvido, São verdadeiras, Ou não, Então dois dos visitantes, Saíram, Indo na direção, De Sodoma, Porém, Abraão, Ficou ali com Deus, O senhor, Abraão, Chegou um pouco mais perto, E perguntou, Será que vais destruir, Os bons, Junto com os maus, Talvez haja, Cinquenta pessoas, Direitas, Na cidade, Nesse caso, Vais destruir a cidade, Será que não, Não a perdoarias, Por amor, Aos cinquenta bons, Não é possível, Que mates, Os bons, Junto com os maus, Como se todos, Tivessem cometido, Os mesmos pecados, Não faças isso, Tu és o juiz, Do mundo inteiro, E por isso, Agirás, Com justiça, O senhor, Deus, Respondeu, Se eu achar, Cinquenta pessoas, Direitas em Sodoma, Perdoarei, A cidade inteira, Por causa delas, Abraão, Voltou a dizer, Perdoa o meu atrevimento, De continuar, Falando contigo, Pois tu és, O senhor, E eu sou, Um simples mortal, Pode acontecer, Que haja, Apenas, Quarenta e cinco, Pessoas direitas, Destruirás, A cidade, Por causa, Dessa diferença, De cinco, Deus respondeu, Se eu achar, Quarenta e cinco, Não destruirei, A cidade, Abraão, Continuou, E se houver, Somente quarenta bons, Por amor, A esses quarenta, Não destruirei, A cidade, Deus respondeu, Abraão, Disse, Não fique zangado, Comigo, Senhor, Por eu, Continuar, A falar, E se houver, Só trinta, Deus respondeu, Se houver, Trinta, Eu perdoarei, A cidade, Abraão, Tornou, A insistir, Estou sendo, Atrevido, Mas, Me perdoa, Senhor, E se houver, Somente vinte, Por amor, A esses vinte, Não destruirei, A cidade, Deus respondeu, Finalmente, Abraão, Disse, Não fique zangado, Senhor, Pois esta, É a última vez, Que vou falar, E se houver, Só dez, Por causa, Desses dez, Não destruirei, A cidade, Deus respondeu, Quando o Senhor, Deus, Acabou de falar, Com Abraão, Ele foi embora, E Abraão, Voltou, Para a casa, Abraão, Saiu de Manre, Foi para o sul, Do país, De Canaã, E ficou morando, Entre Cádiz, E Sur, Mais tarde, Quando estava morando, Em Gerar, Abraão, Dizia, Que Sara, Era sua irmã, Então, Abimeleque, Rei de Gerar, Mandou, Que trouxessem, Sara, Para o seu palácio, Mas, De noite, Num sonho, Deus, Apareceu, Abimeleque, E disse, Você vai ser castigado, Com a morte, Porque a mulher, Que mandou buscar, É casada, Abimeleque, Ainda não havia tocado, Em Sara, E por isso, Disse, Senhor, Eu estou inocente, Será que vais destruir, A mim, E ao meu povo? O próprio Abraão, Disse que Sara, É irmã dele, E ela disse, A mesma coisa, O que eu fiz, Foi de boa fé, E não sou o culpado, No sonho, Deus respondeu, Eu sei que você fez tudo, De boa fé, Portanto, Para que você não pecasse contra mim, Eu não deixei que você tocasse nela, Agora devolva a mulher, Ao marido dela, Ele é profeta, E orará para que você não morra, Mas, Se a mulher não for devolvida, Eu estou avisando, Que certamente, Você morrerá, Você e todos os seus, No dia seguinte, Abimelec levantou-se bem cedo, Chamou todos os seus servidores, Eles contou o que havia acontecido, Eles ficaram com muito medo, Em seguida, Abimelec chamou Abraão, E disse, Veja o que fez, Que mal eu lhe causei, Para que você fizesse cair sobre mim, E sobre o meu país, A culpa de um pecado tão grande, Isso não é coisa que se faça, O que é que você estava pensando, Quando fez isso? Abraão respondeu, Eu pensei que neste lugar, Ninguém respeitasse a Deus, E que me matariam, Para ficar com a minha mulher, Além disso, Sara é, De fato, Minha irmã, Mas só por parte de pai, Sendo assim, Eu pude casar com ela, Quando Deus me tirou da casa do meu pai, E me fez andar por terras estrangeiras, Eu disse a Sara, Em todo lugar aonde formos, Faça-me o favor, De dizer que sou o seu irmão, Então Abimelec devolveu Sara a Abraão, Além disso lhe deu ovelhas, Bois, Escravos, Escravas, E disse, Olha Abraão, Aí estão as minhas terras, More onde quiser, E Abimelec disse a Sara, O seguinte, Estou dando ao seu irmão, Onze quilos e meio de prata, Para que os que estão com você, Saibam que você está inocente, Assim todos saberão que você não fez nada de errado, Por causa do que tinha acontecido com Sara, A mulher de Abraão, O Senhor Deus havia feito, Com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimelec, Pudesse ter filhos, Aí Abraão orou em favor de Abimelec, E Deus o curou, E também curou a mulher dele, E as suas escravas, E assim puderam ter filhos, Novamente, De acordo com a sua promessa, O Senhor Deus abençoou Sara, Ela ficou grávida, E na velhice de Abraão, E deu um filho, O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, E Abraão pôs nele, O nome de Isaac, Quando Isaac tinha oito dias, Abraão o circuncidou, Como Deus havia mandado, Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos, Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir, E todos os que ouvirem essa história, Vão rir comigo, E disse também, Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, Apesar de ele estar velho, Eu lhe dei um filho, O menino cresceu, E foi desmamado, E, no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Certo dia Ismael, O filho de Abraão, E da egípcia Agar, Estava brincando com Isaac, O filho de Sara, Quando Sara viu isso, Disse a Abraão, Mande embora essa escrava, E o filho dela, Pois o filho dessa escrava, Não será herdeiro, Junto com Isaac, O meu filho, Abraão ficou muito preocupado com isso, Pois Ismael também era seu filho, Mas Deus disse, Abraão, Não se preocupe com o menino, Nem com a sua escrava, Faça tudo o que Sara disser, Pois você terá descendentes, Por meio de Isaac, O filho da escrava é seu filho também, E por isso farei com que os descendentes dele, Sejam uma grande nação, No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, E deu para Agar comida, E um odre cheio de água, Pôs o menino nos ombros dela, E mandou que fosse embora, E Agar foi embora, Andando sem direção, Pelo deserto de Berceba, Quando acabou a água do odre, Ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha, E foi sentar-se a uns cem metros dali, Ela estava pensando, Não suporto ver o meu filho morrer, Ela ficou ali sentada, E o menino começou a chorar, Deus ouviu o choro do menino, E lá do céu, O anjo de Deus chamou Agar e disse, Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, Pois Deus ouviu o choro do menino, Aí onde ele está, Vamos, Levante o menino, E pegue-o pela mão, Eu farei dos seus descendentes, Uma grande nação, Então Deus abriu os olhos de Agar, E ela viu um poço, Ela foi, Encheu o odre de água, E deu para Ismael beber, Protegido por Deus, O menino cresceu, Ismael ficou morando no deserto de Parã, E se tornou um bom atirador de flechas, E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele, Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão, Ficol, Comandante do seu exército, Foi com ele, Abimeleque disse a Abraão, Deus está com você, Em tudo o que você faz, Portanto, Aqui neste lugar, Jure por Deus, Que não vai enganar nem a mim, Nem aos meus filhos, Nem aos meus descendentes, Eu tenho sido sincero com você, Por isso prometa que será sincero comigo, E fiel a esta terra, Em que está morando, Eu juro, Disse Abraão, Abraão fez uma reclamação a Abimeleque, Por causa de um poço, Que os empregados de Abimeleque, Haviam tomado a força, Abimeleque explicou, Não sei quem fez isso, Você nunca me falou nada, E esta é a primeira vez, Que estou ouvindo falar, Desse assunto, Aí Abraão pegou algumas ovelhas, E alguns bois, E deu a Abimeleque, E os dois fizeram um trato, Abraão separou sete ovelhinhas, Do seu rebanho, E Abimeleque perguntou, Por que você separou, Estas sete ovelhinhas? Abraão respondeu, Elas são um presente, Para você, Ao receber, Estas sete ovelhinhas, Você estará concordando, Que fui eu, Quem cavou este poço, Por isso, Aquele lugar, Ficou sendo chamado, De Berceba, Pois ali, Os dois fizeram, Um juramento, Depois de fazerem, Esse trato em Berceba, Abimeleque e Ficol, Voltaram para a Filisteia, Abraão plantou, Uma árvore em Berceba, E ali, Adorou o Senhor, O Deus eterno, E Abraão ficou morando, Muito tempo, Na Filisteia, Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome, E ele respondeu, Estou aqui, Então, Deus disse, Pegue agora Isaac, O seu filho, O seu único filho, A quem você tanto ama, E vá até a terra de Moriá, Ali, Na montanha que eu lhe mostrar, Queime o seu filho, Como sacrifício, No dia seguinte, Abraão se levantou, De madrugada, Arreou o seu jumento, Cortou lenha para o sacrifício, E saiu para o lugar, Que Deus havia indicado, Isaac e dois empregados, Foram junto com ele, No terceiro dia, Abraão viu o lugar, De longe, Então disse aos empregados, Fiquem aqui com o jumento, Eu e o menino, Vamos ali adiante, Para adorar a Deus, Daqui a pouco, Nós voltamos, Abraão pegou a lenha, Para o sacrifício, E pôs nos ombros, De Isaac, Pegou uma faca, E fogo, E os dois foram andando juntos, Daí a pouco, O menino disse, Pai, Abraão respondeu, Que foi meu filho? Isaac perguntou, Nós temos lenha e o fogo, Mas onde está o carneirinho, Para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, Ele vai arranjar um carneirinho, Para o sacrifício meu filho, E continuaram a caminhar juntos, Quando chegaram ao lugar, Que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, E arrumou a lenha, Em cima dele, Depois amarrou Isaac, E o colocou sobre o altar, Em cima da lenha, Em seguida pegou a faca, Para matá-lo, Mas nesse instante, Lá do céu, O anjo do Senhor o chamou, Dizendo, Abraão, Abraão, Estou aqui, Respondeu ele, O anjo disse, Não machuque o menino, E não lhe faça nenhum mal, Agora sei, Que você teme a Deus, Pois não negou o seu filho, O seu único filho, Abraão olhou em volta, E viu um carneiro preso, Pelos chifres, No meio de uma moita, Abraão foi, Pegou o carneiro, E o ofereceu, Como sacrifício, Em lugar do seu filho, Abraão, Abraão pôs naquele lugar, O nome de, O Senhor Deus, Dará o que for preciso, É por isso, Que até hoje, O povo diz, Na sua montanha, O Senhor Deus, Dá o que é preciso, Mais uma vez, O anjo do Senhor, Lá do céu, Chamou Abraão, E disse, Porque você fez isso, E não me negou o seu filho, O seu único filho, Eu juro pelo meu próprio nome, Diz Deus, O Senhor, Que abençoarei você, Ricamente, Farei com que os seus descendentes, Sejam tão numerosos, Como as estrelas do céu, Ou os grãos de areia, Da praia do mar, E eles vencerão, Os inimigos, Por meio dos seus descendentes, Eu abençoarei todas as nações do mundo, Pois você fez o que eu mandei, Abraão voltou para o lugar, Onde estavam os seus empregados, E foram todos juntos, Para Berseba, Onde Abraão ficou morando, Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia, De que Naor, O seu irmão, Tinha oito filhos, Nascidos de Milca, A sua mulher, O primeiro que nasceu, Foius, Depois vieram os seus irmãos, Bus e Kemuel, Que foi o pai de Arã, Depois nasceram, Quezede, Azo, Pildas, Jidlafe, E Betuel, Este Betuel, Foi o pai de Rebeca, São esses, Os oito filhos, Que Milca deu a Naor, O irmão de Abraão, Reúma, A concubina de Naor, Lhe deu, Os seguintes filhos, Teba, Gaã, Taás, E Maacá, Sara, Viveu, Cento e vinte e sete anos, Ela morreu, Na cidade, Debron, Também chamada, Kiriati Arba, Na terra, De Canaã, E Abraão chorou, A sua morte, Depois saiu do lugar, Onde estava o corpo, E foi falar, Com os eteus, Ele disse, Eu sou um estrangeiro, Que mora no meio, De vocês, Portanto, Me vendam um pedaço, De terra, Para que eu possa, Sepultar, A minha mulher, Os eteus, Responderam, Escute, Senhor, O Senhor é para nós, Um chefe poderoso, Sepulte a sua mulher, Na melhor sepultura, Que tivermos, Nenhum de nós, Se negará, A dar-lhe, A sua sepultura, Aí, Abraão se levantou, Se curvou, Diante dos eteus, E disse, Se vocês querem, Que eu sepulte, A minha mulher aqui, Por favor, Peçam a Efron, Filho de Zoar, Que me venda a caverna, De Maquipela, Que fica na divisa, Das suas terras, Eu pagarei o preço total, E assim serei dono, De uma sepultura, Neste lugar, Efron estava sentado, Ali entre eles, No lugar de reunião, Perto do portão, Da cidade, Ele falou em voz alta, Para que todos, Pudessem escutar, De jeito nenhum, Abraão, Meu senhor, Escute, Eu lhe dou o terreno de presente, E também a caverna, Que fica nele, A minha gente, É testemunha, De que eu estou lhe dando, O terreno, De presente, Para que o senhor, Possa sepultar, A sua mulher, Mas Abraão, Tornou a se curvar, Diante dos eteus, E disse a Efron, De modo que todos, Pudessem ouvir, Escute, Por favor, Eu quero comprar, O terreno, Diga qual é o preço, Que eu pago, E depois, Sepultarei, A minha mulher ali, Efron, Respondeu, Escute, Meu senhor, O terreno, Vale, Quatrocentas, Barras de prata, O que é isso, Entre nós dois? Vai, Sepulte ali, A sua mulher, Abraão, Concordou, E pesou a quantidade, De prata, Que Efron, Havia sugerido, Diante de todos, Isto é, Quatrocentos, Quilos e meio, De acordo, Com o peso comum, Usado, Pelos negociantes, Assim, Abraão, Se tornou dono, Da propriedade, De Efron, Em Macpela, A leste de Manri, Isto é, Do terreno, Da caverna, E de todas as árvores, Até a divisa, Da propriedade, Todos os eteus, Que estavam, Naquela reunião, Foram testemunhas, Dessa compra, Depois disso, Abraão, Sepultou Sara, A sua mulher, Na caverna, Do terreno, De Macpela, A leste de Manri, Lugar também conhecido, Pelo nome, De Hebron, E que fica, Na terra, De Canaã, Assim, O terreno, Que pertencia, Aos eteus, E também, A caverna, Que havia ali, Passaram, A ser, Propriedade, De Abraão, Para servir, Como lugar, De sepultamento, Abraão, Já estava bem velho, E o Senhor Deus, O havia abençoado, Em tudo, Um dia, Ele chamou, Seu empregado, Mais antigo, Que tomava conta, De tudo, Que ele tinha, E disse, Põe a mão, Por baixo, Da minha coxa, E faça, Um juramento, Jure, Pelo Senhor, O Deus do céu, E da terra, Que você, Não deixará, Que o meu filho Isaac, Case, Com nenhuma mulher, Deste país, De Canaã, Onde estou morando, Vá até a minha terra, E escolha, No meio dos meus parentes, Uma esposa, Para Isaac, O empregado, Perguntou, E o que é que eu faço, Se a moça, Não quiser vir comigo, Devo levar o seu filho, De volta, Para a terra, De onde o Senhor veio, Abraão, Respondeu, Não, Não faça o meu filho, Voltar para lá, De jeito nenhum, O Senhor, O Deus do céu, Me tirou da casa do meu pai, E da terra dos meus parentes, E jurou que daria esta terra, Aos meus descendentes, Ele vai enviar o seu anjo, Para guiá-lo, E assim você conseguirá, Arranjar uma mulher, Para o meu filho, Se a moça não quiser vir, Você ficará livre, Deste juramento, Porém, Não leve o meu filho, De volta para lá, De jeito nenhum, Então o empregado, Pôs a mão por baixo, Da coxa de Abraão, E jurou, Que faria, O que ele havia ordenado, Em seguida, O empregado, Pegou dez camelos de Abraão, E uma porção de presentes, E foi até a cidade, Onde Naor, Havia morado, Na Mesopotâmia, Quando o empregado, Chegou, Fez os camelos, Se ajoelharem, Perto do poço, Fora, Da cidade, Era de tardinha, A hora em que as mulheres, Vinham buscar água, Aí, Ele orou assim, Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, Faz com que tudo dê certo, E ser bondoso, Para o meu patrão, Eu estou aqui perto do poço, Aonde as moças da cidade, Vem tirar água, Vou dizer a uma delas, Por favor, Abaixe o seu pote, Para que eu beba, Um pouco de água, Se ela disser assim, Beba, E eu vou dar água também, Para os seus camelos, Que seja essa moça, Que escolheste, Para o teu servo Isaac, Se isso acontecer, Ficarei sabendo, Que foste bondoso, Para o meu patrão, Ele nem havia acabado a oração, Quando Rebeca veio, Carregando o seu pote no ombro, Ela era filha de Betuel, Que era filho de Milca, E de Naor, O irmão de Abraão, Rebeca era uma linda moça, Ainda virgem, Nenhum homem havia tocado nela, Ela desceu até o poço, Encheu o seu pote, E subiu, Então o empregado de Abraão, Foi correndo se encontrar com ela, E disse, Por favor, Deixe que eu beba um pouco da água, Do seu pote, O senhor pode beber, Respondeu ela, E rapidamente abaixou o pote, E o segurou, Enquanto ele bebia, Depois de lhe dar de beber, A moça disse, Vou tirar a água também, Para os seus camelos, E lhes darei de beber, O quanto quiserem, Rapidamente ela despejou a água, No bebedouro, E correu várias vezes ao poço, Afim de tirar água, Para todos os camelos, Enquanto isso, O homem, Sem dizer nada, Ficou observando a moça, Para saber se o senhor Deus, Havia ou não, Abençoado a sua viagem, Quando os camelos, Acabaram de beber, O homem pegou uma argola de ouro, Que pesava seis gramas, E colocou-o no nariz dela, E também lhe deu, Duas pulseiras de ouro, Que pesavam mais de cem gramas, Em seguida, Perguntou, Por favor, Diga quem é o seu pai, Será que na casa dele, Há lugar para os meus homens, E eu passarmos a noite? Ela respondeu, Eu sou filha de Betuel, Filho de Milca, E de Naor, Na nossa casa, Há lugar para dormir, E também bastante palha e capim, Para os camelos, Então o homem se ajoelhou, E adorou a Deus, O Senhor, Ele disse, Bendito seja o Senhor, O Deus de Abraão, O meu patrão, Pois foi fiel e bondoso com ele, Guiando-me diretamente, Até a casa dos seus parentes, A moça foi correndo, Para a casa da sua mãe, E contou, O que havia acontecido, Rebeca tinha um irmão, Chamado Labão, O qual viu a argola no nariz da irmã, E as pulseiras nos seus braços, E a ouviu contar, O que o homem tinha dito para ela, Labão saiu correndo, E foi buscar, O empregado de Abraão, Que havia ficado de pé, Ao lado dos camelos, Ali perto do poço, Labão disse, Venha comigo, Homem abençoado por Deus, O Senhor, Porque você está aí fora, Já preparei a casa, E também o lugar, Para os camelos, Então o homem, Entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos, Ele as deu palha, E capim, Depois trouxe água, Para que o empregado de Abraão, E os seus companheiros, Lavassem os pés, Quando trouxeram a comida, O homem disse, Eu não vou comer, Enquanto não disser, O que tenho para dizer, Fale, Disse Labão, Então, Ele disse o seguinte, Eu sou o empregado de Abraão, O Senhor Deus, Deus abençoou muito, O meu patrão, E ele ficou rico, O Senhor lhe deu rebanhos, De ovelhas e cabras, Gado, Prata, Ouro, Escravos, Escravas, Camelos, E jumentos, Sara, A sua mulher, Mesmo depois de velha, Dê um filho, Ao meu patrão, E o filho, Hordará tudo, O que o pai tem, O meu patrão, Me fez jurar, Que eu faria, O que ele ordenasse, E me disse, Não deixe, Que o meu filho, Case, Com nenhuma mulher, Deste país, De Canaã, Onde estou morando, Vá até o lugar, Onde mora a família, Do meu pai, E no meio dos meus parentes, Escolha, Uma mulher, Para ele, Então, Eu lhe perguntei, O que é que eu faço, Se a moça, Não quiser vir comigo? Ele me respondeu, Eu tenho obedecido fielmente a Deus, O Senhor, Ele enviará o seu anjo, Para estar com você, E tudo dará certo, No meio da minha gente, Na família do meu pai, Você escolherá uma mulher, Para o meu filho, Se você falar com os meus parentes, E eles não quiserem dar a moça, Então você ficará livre, Do juramento que me fez, E foi assim que hoje, Cheguei ao poço, E disse a Deus, O seguinte, Ó Senhor, Ó Deus de Abraão, O meu patrão, Eu peço que aquilo que vou fazer, Dê certo, Eu estou aqui ao lado, Do poço, Quando uma moça, Vier tirar água, Eu vou pedir, Que me dê de beber da água, Do seu pote, Se ela concordar, E também se oferecer, Para tirar água, Para os meus camelos, Que seja essa, A que escolheste, Para ser mulher, Do filho, Do meu patrão, Eu nem havia acabado, De fazer essa oração, Em silêncio, Quando Rebeca, Veio com um pote no ombro, Desceu até o poço, E tirou água, Aí, Eu disse, Dê-me um pouco de água, Por favor, Ela baixou depressa, O seu pote, E disse, Pode beber, Eu vou dar de beber também, Aos seus camelos, Então eu bebi, E ela deu água também, Aos camelos, Em seguida, Perguntei, Quem é o seu pai? Ela respondeu, Eu sou filha de Betuel, Filho de Milca, E de Naor, Então coloquei uma argola, No nariz dela, E duas pulseiras, Nos seus braços, Eu me ajoelhei, E adorei a Deus, E louvei o Senhor, O Deus de Abraão, O meu patrão, Que me guiou diretamente, Aos seus parentes, Afim de que eu levasse, A filha do irmão, Do meu patrão, Para o seu filho, Agora, Digam se vocês, Vão ser bondosos, E sinceros, Com o meu patrão, Senão, Digam também, Para que eu resolva, O que fazer, Labão e Betuel, Responderam, Tudo isso, Vem de Deus, O Senhor, E por isso, Não podemos dizer nada, Nem a favor, Nem contra, Aqui está Rebeca, Lévia, Com você, Que ela seja a mulher do filho, Do seu patrão, Como o Senhor, Deus, Já disse, Quando o empregado de Abraão, Ouviu essas palavras, Ajoelhou-se, Encostou o rosto no chão, E adorou a Deus, O Senhor, Em seguida, Pegou vários objetos, De prata e de ouro, E vestidos, E os deu, A Rebeca, E também, Deu presentes caros, Ao irmão, E a mãe dela, Então, Ele e os seus companheiros, Comeram e beberam, E passaram, A noite ali, No outro dia de manhã, Quando se levantaram, O empregado disse, Deixem que eu volte, Para a casa, Do meu patrão, Mas o irmão, E a mãe de Rebeca, Disseram, É melhor que ela fique, Com a gente, Alguns dias, Talvez, Uns dez, E depois, Poderá ir, Mas o empregado, Respondeu, Não me façam, Ficar aqui, O Senhor Deus, Fez com que a minha viagem, Desse certo, Deixem que eu volte, Para a casa, Do meu patrão, Então, Eles disseram, Vamos chamar Rebeca, Para ver, O que ela diz, Eles chamaram a moça, E lhe perguntaram, Você quer ir com este homem? Quero, Respondeu ela, Aí deixaram, Que Rebeca, E a mulher, Que havia sido sua babá, Fosse com o empregado, De Abraão, E os seus companheiros, E abençoaram Rebeca, Dizendo, Que você, Nossa irmã, Seja mãe, De milhões, Que os seus descendentes, Conquistem as cidades, Dos seus inimigos, Então Rebeca, E as suas empregadas, Se prepararam, Montaram os camelos, E seguiram, O empregado, De Abraão, E assim, Eles foram embora, Isaac, Tinha vindo, Ao deserto, Onde ficava o poço, Daquele que vive, E me vê, Pois morava, No sul, De Canaã, Ele havia saído, A tardinha, Para dar um passeio, Pelo campo, Quando viu, Que vinham vindo, Camelos, Rebeca, Também olhou, E, Quando viu Isaac, Desceu do camelo, E perguntou, Ao empregado, Quem é aquele homem, Que vem andando, Pelo campo, Na nossa direção, É o meu patrão, Respondeu ele, Aí ela pegou o véu, E cobriu o rosto, O empregado, Contou a Isaac, Tudo o que havia feito, Então Isaac levou Rebeca, Para a barraca, Onde Sara, A sua mãe, Havia morado, E ela se tornou, A sua mulher, Isaac amou Rebeca, E assim foi consolado, Depois da morte, Da sua mãe, Abraão casou, Com outra mulher, Que se chamava, Quetura, E ela lhe deu, Os seguintes filhos, Zinran, Jocsan, Medan, Midian, Isbaque, E sua, Jocsan foi o pai de Seba, E de Dedan, Os descendentes de Dedan, Foram os Assureus, Os Letuseus, E os Leomeus, Os filhos de Midian, Foram Efa, Éfer, Enoque, Abida, E Helda, Todos esses foram descendentes de Quetura, Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, Mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, E, Antes de morrer, Separou-os de Isaac, E mandou que fossem morar na terra do oriente, Abraão viveu cento e setenta e cinco anos, Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos, Os seus filhos Isaac e Ismael os sepultaram na caverna de Macpela, Que fica a leste de Manre, No campo de Efron, Que era filho de Zoar, O Eteu, Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus, Abraão e Sara foram sepultados ali, Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, O filho dele, Que morava perto do poço daquele que vive em Mevê.